Relâmpagos, suleando o desnorteado. O que é ideologia? Tem dois grandes sentidos, e aqui eu vou dialogar especificamente com Slavoj Zizek, que é um grande psicanalista, filósofo, escritor, com várias e várias obras traduzidas por português aqui no Brasil e traduzidas em vários idiomas no mundo inteiro. O Zizek tem um livro interessantíssimo que eu chamo Bem-vindo ao Deserto Real e um outro livro que se chama O Mapa da Ideologia. Simplificando aqui, a ideia da ideologia, você pode ter dois, são vários autores, é uma palavrinha que vai trazer vários sentidos, várias teorias, filosofias distintas. Então, atrás dessa palavra, dessa significante ideologia, tem um monte de sentidos, mas a gente pode resumir em dois grandes sentidos. A ideologia no sentido positivo e a ideologia no sentido negativo. No sentido positivo significa o quê? Que todos nós somos, inevitavelmente, inafastavelmente, seres ideológicos. O que é óbvio, a gente vê o mundo a partir de nós mesmos. A gente vê o mundo a partir dos nossos valores, das nossas experiências, a partir do que a gente estudou, do que a gente compreende, sente, percebe, a partir dos nossos sentidos. Então, a nossa relação com o real, com o que está fora de nós, ela é sempre intermediada por nós mesmos. E há um sentido de ideologia, a ideologia no sentido negativo, que é, então, quando um poder se interpõe entre nós e essa observação do real, para propositalmente distorcer, fazer com que a gente construa a nossa compreensão do mundo sobre uma falsa realidade, sobre uma realidade falseada, distorcida, como se fosse uma tela, um ecrã que se coloca entre nós, essa tela que encobre o real e faz com que nós, que é que a gente aja de uma maneira que nós não agiríamos se a gente estivesse enxergando o real. Isso, então, seria ideologia no sentido negativo, enquanto distorção proposital do real, para levar as pessoas a fazerem determinadas coisas que elas não fariam se elas estivessem enxergando o real. A gente vive muito isso, e com mecanismos extremamente sofisticados que nós vamos discutir depois, como as fake news geradas por algoritmos criados pela inteligência artificial na chamada guerra de afetos, um mecanismo de guerra híbrida que nós trataremos em próximos encontros. E aí E aí